De 2017 pra cá, a Prefeitura de São Cristóvão vem desenvolvendo uma série de ações que está transformando a vida do San Cristóvense. Mais de 2 milhões de reais foram investidos nas redes de abastecimento de água, vias foram recuperadas, o problema das enchentes resolvido e mais de 3 mil postes ganharam iluminação de LED. Cuidar de você é a nossa prioridade. Prefeitura de São Cristóvão. Cidade Mãe de Sergipe. Mãe de Sergipe